Hoje finalizamos o projeto Interdisciplinar com o Empreender em Tempos de Pandemia. Das professoras Kátia Mônica e Ana Emília. Neste trabalho, pesquisamos como alguns cidadãos felislandenses que vivem do mercado informal conseguiram superar a crise provocada pela Covid-19. Uma vez que essa pandemia impactou o mundo inteiro e quem mais sofreu com suas consequências econômicas foram os micro e pequenos empreendedores e, principalmente, os trabalhadores informais. Foi um trabalho muito gratificante, porque enquanto empresas de todos os segmentos e portes fecham as portas em decorrência das complicações financeiras geradas pela pandemia, conhecemos pessoas, muito delas sem formação escolar, que reinventaram e conseguiram, mesmo diante das dificuldades, manter uma renda e, consequentemente, o sustento de suas famílias. Como diz a canção, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Assim são os brasileiros, não desistem nunca. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL